Oi galera, beleza? A gente vai lá trazendo mais um vídeo, galera, estamos aqui para jogar mais um parkour, jogar um parkour DG Então, finalmente, nós estamos com a câmera para você, galera, então, vamos que vamos, de arrebenta com like, então, vamos que vamos Galera, se vocês estiverem gostando que eu jogo parkour, gravo algum parkour, esse vídeo aqui, se vier bastante like, tá? Eu vou trazer a parte 3, beleza? Então, vamos que vamos, mais um parkour DG aqui Cada corrida aqui também está no PS4, mas eu não... Tá, e eu vou gravar aqui, deixo de gravar ela diretamente no PC, e eu estou sozinho, tá, galera? Eu estou sozinho Fala, mano, olha essas mega rampas, mano, caraca, velho, olha essas mega rampas Bora, vambora, garoto, vambora, esse jumper aqui, Japan Planet Viva Ok Ok, vamos dar um portalzinho aqui Cara, é muito lento, ó É igual o rápido do PS4, porque eu não sei como é que vira Tá, beleza Beleza, ok 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 Beleza, agora pegamos o carrinho agora É o Wader Wader, vambora Ok Tem Planet, bom, eu não sei aqui Caraca Vai, 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 vai Foi mesmo, mano, caraca, foi, galera, que top, mano Fica ali, ó Ih, cara, ele é uma Planet, da hora, velho O problema é chegar lá para pegar o Shake Caraca, olha aqui, meu parente Caraca, ele é uma Planet Caraca, ele é uma Planet Deus do céu, paria, galera, paria Ok, não sabia não, mas fui pelo meio Ok Caraca, que lindo Ok, beleza Olha aqui, cara Olha aqui, cara Cara, vai cair mesmo Vai cair Nossa Caraca, que susto Eu achei que eu nem ia cair, não Caraca Susto, maluco Eita Serão, serão Não Não Cara, eu não estou acreditando, galera Sério Beleza, galera Agora conseguimos Agora consegui Caraca Só aquela parte ali, rapaz Ok Beleza 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 Beleza, ok Beleza, galera Agora sim Agora sim Vambora, galera Ok Ok Nossa, mano Isso é isso Top Ixi, estou caindo errado Nossa, não é assim não, galera Não é assim Ok, vou jogar o carro assim, ó Mais ou menos assim Ok É, tem que jogar assim mesmo, galera Passando Olha o caminho Muito Ei Ih, cara É bem top a coisa Ixi, mano Aqui não foi? Como é que é? Não tem que encaixar ali? Mas será que Nossa, galera Não sei se vai encaixar, hein Não sei se vai encaixar, galera Ok, tem um nitro ali Ainda bem Boa 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 Ok Ok, galera Conseguimos Cara, essa corrida aqui É só jump em frente, galera Só jump em frente Beleza Ok Ok, top Ixi, caraca Nossa Olha isso Que top, mano Olha isso Cara, que top, galera Top, topzera Topzera Nossa senhora Que isso Cara, que top, mano Olha isso, galera Tô sobrevivendo Sobrevivendo Jump in frente Tô sobrevivendo, maluco Isso Olha isso Caraca Mano, não sei se vai dar certo Ah, tá Vai dar certo Cara, mais uma ali Velho Que topzera, mano Beleza Cai, cai Beleza Encaixamos 100% Beleza 100% Beleza Opa Nitrão Nem tinha visto Tinha nitrão ali Isso Beleza Vou jogar pra cima Aqui o que Puliza Acambuliza Beleza E agora o Pando Vambora Subindo Anel de fogo Aqui Aqui O cara tem que passar pelo meio Pelo meio Bora Passando anel de fogo Cara Muito Beleza Cara Eu tô Eu tô É até incrível Porque não tem Não tem voo Tá ligado Cara Eu vou descer Assim Mas será que é assim Vai chegar lá Mas vambora Caraca Chegou não Falei que era daquele jeito Galera Era daquele jeito Mesmo Tem um Zoldão Fraco Caraca Nossa Senhora Pra ver Não vai não Acho que não vai não Galera Somente Um comentário Pra mim Galera Vambora E Pegamos Nossa Certinho Velho Certinho Assim dá Assim dá Assim dá Galera Assim dá Vambora Caraca Caraca Mano Que top Mano Esse bagulho aqui De um lado No céu No céu Nasquelas curvas Top E essa Ai tem gemo em todo Tem gemo em todo Galera Até o momento Eu não to soltando nitros Acho que não precisa Acho que é só lá no começo Ah não precisa não Mano Mano top Cara Cara Bossa Muito top Ah tá Acho que era assim Nossa Olha isso aqui Tô previvendo Galera Deixa eu me preencher Ok 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 Beleza Caraca Mano Que top Pera Malu Cadê aqui Pelo meio Galera Vou jogar Qualquer jump Prendit Que é pelo meio Olha isso Cara Mano O mapa inteiro É jump Prendit Velho Não 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 Olha só Nossa Então é isso mesmo Galera Tem que deixar o carro ir sozinho, sem mexer nada. Caraca, velho. É que eu queria fazer isso. Ah! Não! Não acredito! Não acredito, galera. Tô sofrendo. Não tô acreditando. Não tô acreditando nisso, cara. Ok. Agora sim, vamos mais uma vez, galera. Tá ok! Ok, 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 ok. Ok. Cara, nossa, isso, velho. Pura sacanagem, galera. Vamos embora. Cara, que difícil, galera. Tô numa reta final já. Olha isso, cara. Essa é a mega rampa. Cara, olha isso. Tem que jogar o carro pra frente. Tem que jogar o carro pra frente, galera. Bora. A bandeira é do Brasil. Ok, certinho, certinho, galera. Certinho. Beleza. Beleza. Boa, galera. Terminamos isso aqui. Nossa, galera. Galera, então tá aqui mais um vídeo pra vocês, tá bom? A gente sobreviveu ao Jumping Planet, cara. 17 minutos. Cara, ser Jumping Planet aqui é difícil, entendeu? Tá? DG, mais uma vez, tá? Passa no canal dele lá e se inscreve lá, tá bom? DG, criador, beleza? Então, forte abraço pra vocês e fui. Esquece do joinha, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.